Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Agora eu vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você super de bobo, diz Sou um homem novo e por nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou